Tu és divina e graciosa estátua majestosa Do amor por Deus esculturada e formada com ardor Da alma da mais linda flor de mais ativo olor Que na vida é preferida pelo beija-flor Se dê-me por é tão clemente aqui neste ambiente De luz formada numa tela deslumbrante e bela O teu coração junto ao meu lanceado Pregado e crucificado sobre a rosa e a cruz do arpante Peito teu Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal Do meu primeiro amor sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação que em todo o coração sepultas o amor O riso apeador em sândalos olentes cheios de sabor Em vozes tão dolentes como um sonho em flor És late estrela, és mãe da realeza És tudo enfim que tem de belo Tem todo resplendor da santa natureza Perdão Se ouso confessar-te eu hei de sempre amarte Ó flor, meu peito não resiste Ó meu Deus, quanto é triste A incerteza de um amor que mais me faz penar Em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar Jurar, jurar Aos pés do Onipotente em prece como verde de dor E receber a unção de sua gratidão Depois de remir meus desejos em nuvens de beijos E de te envolver até meu padecer de todo o penecer